Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que nossa Mãe alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós termos um coração acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Com alegria estamos juntos neste início de semana, nesta segunda-feira, pedindo que as bênçãos e a graça do Senhor estejam conosco durante toda a semana que nós vamos vivenciar. E hoje nós vamos acompanhar, refletir, um pouquinho juntos a leitura de Romanos 8, 12 a 17. Ela nos diz assim, Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viver de segunda carne, morereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um Espírito de escravos, para recaírdes no medo, mas recebestes um Espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito, para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que alegria hoje a gente começar a semana com essa leitura, que vai nos expressando esse grande amor que temos para com Deus. Pois Ele diz que nós não precisamos viver segundo a carne. Não é isso que Deus nos pede, mas sim uma vida do Espírito. Aí Ele vai dizendo, se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito, seremos filhos de Deus. Na nossa vida, nós bem sabemos, desde crianças, que sempre tem alguém que nos conduz. Quando somos pequeninos, precisamos de um adulto, que vai nos mostrando o caminho, que vai dizendo como nós devemos agir. E aqui está a nossa grande responsabilidade como adultos. As crianças que nos olham imitarão o que nós fazemos. Então, se nós somos pessoas boas, as crianças que estão conosco também vão experimentar a bondade. Essa é a lógica de quem conduz. Se uma escola é bem conduzida, se um lugar é bem conduzido, as coisas tomam rumo e seguem em uma boa direção. E aqui São Paulo nos diz que nós devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Deixar-nos conduzir pelo Espírito é deixar que a força de Deus, a graça de Deus, haja e atua em nós. Que a força do Divino esteja em nós. Que aquilo que nos move, nos mostra o caminho, seja a Deus e não as coisas do mal e as coisas humanas. Quando nós conseguirmos deixar que quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo, certamente iremos no caminho certo. Podemos até ter falhas, cair em certos momentos, não conseguir viver tudo o que Deus quer. Mas, se a nossa meta é essa, a gente sempre levanta e volta para o caminho de Deus. Nossa vida, ela é assim. É um contínuo caminhar, cair, nos converter e voltar para o nosso caminho. Por isso que precisamos escutar São Paulo que vai dizendo, conduzidos pelo Espírito, nós não recairemos no pecado. Por quê? Porque nós não temos um Espírito de escravos, mas um Espírito de filhos. Que alegria para nós sabermos que nós somos filhos de Deus. Filhos. E junto com Jesus, nós podemos dizer essa palavra, Abba, ó Pai. Porque somos herdeiros do reino dos céus. Mas como filhos também, devemos realmente seguir nosso Pai. Como eu dizia no início, o exemplo vai nos arastando. Então, Deus Pai vai nos mostrando o caminho. Vai nos dando o Espírito Santo para nos guiar. Vai nos dando os anjos, bons exemplos para vermos qual é o caminho que devemos seguir. Então, é essa experiência pessoal da paz e da alegria de estar com Deus, que vai motivando toda a nossa vida. Então, se estamos com o Espírito, nós vamos sentir também os frutos do Espírito. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos em que não estivermos bem, nós temos uma certeza grande dentro do nosso coração. Que é a presença de Deus na nossa vida. E mesmo assim, a alegria floresce. Então, aqui, como dizia São Paulo, nós vamos ser herdeiros. Isso quer dizer que o que Jesus teve, também nós podemos receber. Que é uma união com Deus Pai. Somos herdeiros do Pai, filhos dEle. Então, é com Ele que nós queremos viver toda a nossa eternidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Reze todo dia para que o Espírito Santo ilumine tua vida, para que Ele esteja contigo, para que seja Ele que conduza a tua vida, tuas ações, teus pensamentos e tuas palavras. E ao Espírito Santo, convido você a rezar comigo, dizendo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Santo Espírito. Música Música Música